Meus amigos, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, povo do canal. Ainda estou aqui no cemitério da... da Vila Prudente. Não sei se vocês viram no vídeo passado, eu estava lá embaixo, no ossário, e tinha um Noia lá. Ele me chamou, não sei o que ele queria. O que eu fiz? Fugi. Eu não vou ficar lá batendo papo com o Noia naquele lugar. Fugi, fui parar num lugar totalmente desconhecido. Parecia um bota-fora, um piscinão. Mas agora estou aqui, estou aqui, está tudo bem, está tudo tranquilo. Isso é normal para quem visita esses lugares. Na atual situação do país, que as pessoas estão se destruindo, estão se destruindo aos poucos, com a droga, com o álcool. Mas, infelizmente, né? Fazer o quê? Quando eu estava vindo, aquele pessoal estava fazendo algum ritual ali. Não quis filmar. Por respeito. Está tarde já, hein? Vou começar... Vou ligar a lanterna para... Para ajudar na visualização. Vamos lá. Esse cemitério é um cemitério campal, né? Não é aquele cemitério que tem túmulos. É um cemitério bastante simples. Da classe CDE, aqui da Zona Leste de São Paulo. Eu acredito que ele receba enterros também de outras regiões de São Paulo. Nesse momento, eu estou tentando chegar na administração do cemitério. Estou vendo um negócio ali. Estou estranhando. O que é aquilo? Parecia uma pessoa. Nossa, de longe isso aqui parecia uma pessoa encostada num... Encostada na madeira. Encostada numa árvore. Quando eu cheguei aqui, que eu vi que era apenas uma árvore queimada. Ainda bem que está vindo a GCM, hein? Pessoal, é o seguinte. Não se esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Não se esqueçam de acionar o sininho. E não se esqueçam também de prestigiar o nosso patrocinador. Vai Divas e Divos. Artigos religiosos. Ainda bem que a polícia vem aí. Essa é a Guarda Civil de São Paulo. Já está anoitecendo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar vocês por aqui, por enquanto. Mas... Não deixem de acompanhar. Acho que vai ter uma continuação desse vídeo aqui. Quando eu chegar lá na administração. Depois dessa fuga. A gente conversa mais, tá bom? Fui! Até mais. Ah não, peraí, 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 peraí. Deixa eu mostrar essa área aqui, que está bonitinha aqui. Está bem quadrado, bem tratado esse aqui. Os túmulos bem quadradinhos. Essa região está bem tratada. Agora eu vou. Fui! Até mais. Tchau! Tchau!